Nossas brigas Desencontros Não se comparam Nosso amor absoluto Não tem nada que supere O amor da gente Não há nada que nos faça indiferente E não há nada Que resista a esse amor Que a gente sente Se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa, namora E casa outra vez Se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa, namora Se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa, namora E casa outra vez Se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa, namora E casa outra vez Nossas brigas Duram Menos que cinco minutos Basta um toque seu Pra me acalmar Em um segundo eu esqueço de tudo Nossos erros Nossos erros Tão pequenos Fortalecem nosso sentimento Nossos medos Desencontros Não se comparam Nosso amor absoluto Não tem nada que supere O amor da gente Não há nada que nos faça indiferente E não há nada que resista a esse amor Que a gente sente Se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa, namora E casa outra vez Se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa, namora Se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa, namora E casa outra vez Se precisar a gente briga Chora, volta mais uma vez Separa, namora E casa outra vez Se precisar a gente briga, chora, volta mais uma vez Separa, namora e casa outra vez Se precisar a gente briga, chora, volta mais uma vez Separa, namora, se precisar a gente briga, chora Volta mais uma vez, separa, namora e casa outra vez Se precisar a gente briga, chora, volta mais uma vez Separar a morte e casar outra vez Separar a morte e casar outra vez